Estou aqui no gabinete com o secretário de saúde do município de Gravatar, Anderson, assinando o projeto de lei que será enviado para a Câmara de Vereadores e que dispõe sobre a autorização para repasse da assistência financeira complementar instituída pela União aos Profissionais da Saúde, Profissionais da Enfermagem. Isso. Então, a partir de agora, depois desse momento, assim que essa lei for aprovada na Câmara Municipal de Vereadores, os nossos profissionais de enfermagem poderão receber o complemento da assistência financeira complementar, onde também nós estamos criando uma comissão para dar transparência totalmente a esse ato e fazer o acompanhamento de todas as verbas repassadas para o município de Gravatar. Exatamente. Demonstrando, assim, o compromisso que a gestão tem com as pessoas. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.